Olá, amigos Tocantins. Estou aqui reunido com o Dimas, o Damásio, o senador Eduardo, o Gaguinho, esses dois aqui mais antigos, meus colegas da Câmara. Estou tendo o prazer aqui, a honra de assinar e sancionar um projeto criando a Universidade Federal do Norte de Tocantins. É a primeira do nosso governo e eu quero cumprimentá-los porque será uma forma diferente, mas diferente no bom sentido de nós encararmos o ensino público no Brasil. Então, parabéns a vocês, boa sorte e o Tocantins merece. Obrigado, presidente.